Não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o Seu caminho, o Seu caminho, Sua vontade tem que estar, sabe onde? Nas nuvens, mas o Teus pés, firmados no chão, no chão, Oh meu irmão, e a fé que Deus te deu, é poderosa, é poderosa para vencer, o fará, ao encontro deste Deus, E a vida deste sonho, está na fé que move os nós, e o grão de mostarda, Deus pode nos dar, muito mais além, do que nós pedimos, O diabo pode, mas jamais tirará, a nossa primavera, Deus pode nos dar, muito mais, Do que nós pedimos, O diabo pode nos tirar, a pena, Mas jamais tirará, a nossa primavera, Oh meu irmão, você pode agradecer a Ele, somos mais que vencedores, Aleluia, Porque Deus pode, Deus pode tudo, Deus pode nos dar, muito mais, além, do que nós pedimos, O diabo pode nos dar, o diabo pode nos dar, o diabo pode nos tirar, apenas, uma flor, Mas jamais, 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 Ele tem 82. Para o diabo pode nos dá, Jesus O diabo pode nos dar, oh Oxi Capereku que chegou, O diabo pode nos dar, oh Deus 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 pode Allah, muito mais além, nós pedimos ou pensamos, ohás caiu Out por Deus, mandando moda nos dar, oh Deus aunque tanto, não se tivesse parte daz OR. Mas jamais tirará a nossa primavera E aí